Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science e sejam bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa série de Carros Lighting Speed Vamos retomar o jogo exatamente no ponto onde nós paramos Só que é o seguinte pessoal, vocês observam que o meu carro já está com aquela pintura que nós personalizamos no episódio passado Então para hoje eu vou apenas fazer alguns upgrades nele, de melhorias, não de pintura, beleza? Então a gente está com o kit total aqui, ó, aqui está mil né, eu só tenho 3790 Ah tá, Jungle Kit, vamos dar um melhorado então no Jungle Kit aqui também, beleza, nosso carro para corridas Jungle Kit Nosso carro para a corrida Desert Kit, vou aumentar aqui também, ó, show de bola, está indo para 200 agora Porque eu coloquei full no outro e nada nesses aqui né, Street Kit, Neon Kit, é, eu acho que a gente já aumentou um pouquinho 200 para tudo Vamos ver como é que está o nosso motor aqui, acho que o motor a gente pode dar um upgrade nele aqui Quer saber galera, é o seguinte, acho que eu vou gastar mesmo porque é importante, apesar que está caro né, mas eu vou melhorar Não quero nem saber, vou colocar aqui para melhorar de 500 eu vou para mil aqui, vamos lá, é, beleza Você está certo disso? Sim, sim, estou certo, vamos para mil, gastamos, eu vou gastar mesmo, quero nem saber Porque eu gasto, mas depois eu posso ganhar essa, isso que eu estou gastando aqui nas corridas né Adesivos eu não vou colocar nada, então está ótimo Vamos partir então para o modo carreira que a gente está fazendo aqui, Beginner Cup O Beginner Cup, observam aqui galera, que a gente ganhou só o troféu de prata, então vamos correr O Marquinhos está falando, tente o Aero Kit para esta corrida, o Aero Kit, beleza, então a gente já tem 500 aqui Está tudo ótimo, vamos partir então galera, para a gente poder fazer essa corrida usando como base o nosso carro Aero Kit Modelo Aero Kit, beleza, vamos partir para cima, é a Beginner Cup contra Max Snell Acho que é assim né, Max Snell o nome dele Enfim, é a Beginner Cup contra este carro maravilhoso, fantástico, carro alemão Vamos partir para cima galera, olha só as luzes vermelhas estão acesas, vão se apagar E aí a largada foi dada, foi, 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 o Max já largou aqui Eu estou vendo também o Jeff Gorvette na minha cola, mas eu estou me mantendo, me mantendo Porque, o que eu fiz, eu fiz uma melhoria, perdi a posição, eu fiz uma melhoria aqui no meu carro para esta corrida O Marquinhos sugeriu o kit Aero Kit, modelo Aero Kit, sai para lá O modelo Aero Kit, e aí a gente ainda deu aquela melhorada, eu preciso só me manter São apenas duas voltas galera, e é o seguinte, vocês sabem qual é a minha estratégia aqui nessas corridas Eu vou na primeira volta conhecendo, eu vou aqui só olhar qual é o melhor ponto para eu poder despejar a potência do turbo Na hora certa eu vou dar aquele turbo total, acho que passei na água Eu acho que eu não sei se eu consegui decorar não, mas vamos ver aqui Na hora certa eu vou usar o turbo, e esse turbo galera vai fazer com que eu der aquele sprint final Para poder ganhar a corrida, é a minha estratégia, vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso aqui Beleza? Então pegando tudo aqui, o meu turbo já está no máximo O Max está liderando, com o Jeff Corvette o segundo, eu sou o terceiro Relâmpago McQueen é o quarto colocado, eu acho que está quase, está quase, está quase Que essa corrida é bem curta hein, é bem curta Vamos lá com bastante calma, aí ó, sai para lá Jeff, sai para lá O Jeff está me atrapalhando total aqui, mas não vai conseguir Eu acho que é aqui, depois dessas duas aguinhas É aqui, é aqui, olha lá, olha lá, vou passando bem dos dois Sai, 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 a gente me jogou, beleza, ganhei Um golpe de sorte me fez ganhar essa corrida, o troféu de ouro aqui, muito dinheiro para a conta Maravilha pessoal Começar assim a primeira corrida é maravilhoso, olha o tanto de dinheiro que a gente ganhou aqui ó Boa, 2785 para a conta, o mais bonito é o troféu de ouro ali, que vai ficar estampado para a gente Bom, ainda estamos na Beginner Cup, e agora ele jogou para mim fazer a corrida nos Estados Unidos Mas galera, é o seguinte, eu vou tentar fazer aqui uma corrida Que vocês falaram no episódio passado, que eu ainda não ganhei o troféu de ouro Que no caso aqui, tem aqui ó, Beginner Cup, tem, eu vi a World Cup Calma, Advanced Cup a gente não ganhou ainda E tem essa aqui Gente, é muito confuso esse jogo, é muito estranho Advanced Cup eu não ganhei nada, né Brasil Cup, eu já corri Brasil Cup, mas também não ganhei Ah, o Japão Cup, eu ganhei o troféu de ouro aqui no Japão Cup Troféu de ouro não, troféu de prata no Japão Cup Cadê o Japão? Eu vou fazer Brasil Cup mesmo Jungle Kit, ele está falando, sugerindo o Jungle Kit Vou dar aquela melhoria no Jungle Kit Vou colocar 500, 500 Beleza Eu gastei bastante dinheiro, mas se a gente conseguir a vitória Vai vir mais dinheiro ainda para a nossa conta Agora a disputa é contra Carla Veloso Representante aqui do Brasil Vamos partir para cima então nessa corrida Contra a Carla Veloso Estamos no Brasil para essa disputa aqui contra ela Galera, é o seguinte, sabe o que eu acho engraçado? Deixa eu falar para vocês Eu já falei isso em episódios anteriores Foi dada a largada aqui Oi, fui primeiro, passei todo mundo O que é isso? Eu vou ficar segurando o McQueen o máximo que eu posso Mas não tem como A Carla Veloso já me passou O McQueen está fugando aqui no meu cangote Ele vai me passar Qualquer instante ele me passa A qualquer momento Se eu deser um pouquinho Ele vai me passar Quer ver? Aí, me passou, me passou Agora ele vai ficar aqui me atrapalhando Porque a disputa mesmo fica entre a Carla Veloso, McQueen e eu Apesar que o Francesco Bernoulli é o quarto colocado Pessoal, deixa eu falar para vocês uma coisa É engraçado como quando eles produzem um jogo de videogame Quando eles produzem qualquer game A forma como eles retratam determinadas coisas em determinados lugares Por exemplo, esse game... Nossa, parece que eu dei um salto ali, né? A impressão foi um salto São três voltas só, pessoal Então é o seguinte Esse game, Carlos Lighting Speed A forma como eles retratam o Brasil É mais ou menos como o mundo aí fora vê o Brasil O povo acha, as pessoas acham O mundo acha Que o Brasil é um monte de mato Que o Brasil é mato puro E não é isso, né? A gente sabe que não é O Brasil é um lugar maravilhoso Um lugar muito especial, abençoado Enfim Mas olha como é que é retratado o Brasil aqui Parece que ele salta ali Como é que é retratado o Brasil aqui? Mato pra tudo que eu decanto aqui, ó Mas beleza Deixa eles serem felizes também, né? Pessoal Nós estamos no Brasil Cup Uma disputa intensa, frenética Claro que tem a ver também Deixa eu fazer aqui só uma observação Claro que tem a ver também Com a forma como eles olham o Brasil A Amazônia, né? Com certeza tem a ver com essa questão Da floresta amazônica E o Brasil ser um país Troca O McQueen, droga O McQueen ficou me atrapalhando Ele está me atrapalhando Desde que eu estou correndo isso aqui Tentando passar ele Ai, 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 McQueen Assim não Eu te defendo tanto Em várias séries aqui do canal Você fica me atrapalhando aqui Ele, na verdade, foi programado Para atrapalhar todos os outros pilotos Ele não passa e não deixa ninguém passar É isso aí Então, galera, é o seguinte Brasil, país tropical É retratado dessa forma aqui Pelo menos em carros light and speed Vamos partir para cima aqui Eu acho que vai dar Acho que eu usei o tubo Foi antes de mais Ó, passei o chute do droga Voei, bonito Ganhei Ganhei, galera Eu usei o tubo ali Meio sem querer Acho que tinha sido até De forma precipitada Mas acabou Dando a vitória Para o nosso carro Número 47 Sites in Game Ganhei bastante dinheiro aqui agora Show de bola Duas corridas Duas vitórias, gente O que é isso? Eu estou agora craque nesse jogo, né? Já descobri qual é o kit Ideal para a gente poder usar Tem outra corrida aqui No Brasil Cup Agora são quatro voltas É um circuito um pouco complicado Mas, galera, é o seguinte Eu vou partir para cima Porque eu quero ganhar O troféu de ouro Nesse negócio aqui Disputa contra a Carla Veloso Novamente Como é que vai ser? Como é que vai ser isso aqui? Vamos lá Estamos no Brasil Estamos na nossa casa Então, não vai ter para ninguém isso aqui A verdade é que agora São quatro voltas, ó A Carla já passou O McQueen já passou também E ficou assim Carla é a primeira McQueen o segundo Eu sou o terceiro E o Francesco Bernoulli É o quarto colocado Então, galera, é o seguinte São quatro voltas Ó, eu vou passar o McQueen Vou passar o McQueen Se ele não me atrapalhar Eu vou passar E, galera, o que é isso? Eu estou muito rápido nesse negócio aqui, ó Mas ele não deixa passar É só usando o tubo mesmo É o seguinte São quatro voltas Certamente esse aqui É um nível mais difícil Um pouco para a gente poder correr É... Tem mais dificuldades Mais obstáculos Para a gente poder enfrentar Mas a gente está se mantendo Então, a gente pretende Ó, tem os cones aqui E pegando os tubos Meu tubo já está no full Eu acho que eu vou pegando os tubos E usando os tubos assim, galera Porque como são quatro voltas Eu acho que eu vou... Não vou ficar guardando tubos Só para a última volta Eu vou ficar pegando Vou usar Eu vou ter um gostinho De ser o primeiro Pelo menos em alguns momentos Ó, a Carla bateu aqui Passou Agora vamos lá É segurar o Makui aqui O negócio é... É bom que quando segura Eles deixam o nosso carro Um pouco mais rápido, né? Mas é por pouco tempo Que logo a gente tem que fazer uma curva E já perde a posição de novo Enfim Vamos lá Mas ó, meu carro está tão bom, galera Que eu já... Eu perco a posição Já encosto rapidamente neles Já estamos na segunda volta São quatro no total Eu estou usando o tubo Porque eu vou pegar mais tubo Para usar, né? Perdi a posição de novo Como é que eu estou rápido agora? Porque o Makui está me empurrando, né? Ele fica me empurrando Para poder ser mais rápido Mas aí passa Não tem como Vamos lá, galera Vamos completar a segunda volta E vou abrir a terceira E aí a gente vai estar Caminhando para o final Aí ó Terceira volta Estamos na terceira Daqui a pouco eu fecho ela E abro a última É ter calma Já estou com o tubo para usar Acho que eu vou usar também O tubo aqui Só esperar o meu melhor momento Aí ó Passei todo mundo Bom seria se passasse E não perdesse mais a posição Mas vai perder daqui a pouquinho Ó Quem é esse? É o Chute Odoroki Ih, passei, passei Passei o Chute Odoroki Show de bola Eu dei uma volta em cima Do Chute Odoroki Eu, a Carla, a Veloso e o McQueen Demos uma volta em cima do Chute Bom galera É o seguinte Vou pegar aqui mais tubos Para a gente poder se manter Aqui ó Agora a gente vai dar uma volta Em cima do Idol Trunt Demos uma volta em cima Aqui parece que ele pula Galera É um salto Show Demos uma volta em cima Do Chute Odoroki Uma volta em cima Do Idol Trunt Agora finalizamos a terceira Volta Quem é esse? É o Boost? É o Boost? Boost ó Você é um camarada contente Ih, me atrapalhou Me atrapalhou Droga Eu acho que complicou Minha corrida Ih, segurou Meu carro Tá lento Meu carro tá lento Mal Eu ia xingar O Chute Odoroki Chute Odoroki Não, desculpa Eu ia xingar o Boost Aqui agora Gente Pelo menos Eu não fiquei tão distante Mas ele me segurou O máximo que pôde Eu ia chamar ele de mal Droga Agora ficou difícil pra mim Eu não sei qual é o ponto De usar o tubo Usei agora Nem sei se é o melhor momento Errei tudo Perdi tudo Já era Já era Eu usei meu tubo Não vou conseguir mais Não vou conseguir mais É a última volta Talvez se eu conseguir ainda Quem sabe Quem sabe Quem sabe ainda tem galera Quem é esse carro aqui Não vai me atrapalhar não É o Max É o Max Passei Ai, ai, ai Tubo, tubo, tubo Segundo Ah, ficou em segundo lugar E Samba Speed Não sei o que Ganhei só o troféu de prata Aí ó Foi só o troféu de prata Galera A estratégia quase deu certo Foi meio na sorte ali Enfim Bom pessoal É o seguinte Fizemos acho que Três corridas Que a gente fez aqui Duas vitórias E um segundo lugar Por aqui Acho que pra hoje Está de bom tamanho Eu vou Ganhei só o troféu de prata Eu vou voltar lá Pro menu principal E galera É o seguinte Eu espero que vocês tenham curtido Mais esse episódio De carros Liking Speed Aqui em nosso canal Se vocês gostaram Deixe um like Compartilhe esse vídeo Fale dele para os seus amigos E caso você que esteja assistindo Não seja inscrito Aproveita e clica no botão De se inscrever Para não perder nenhum conteúdo A gente vai se ver muito em breve Um grande abraço E eu fui Um grande abraço